O cacique Raoni tinha 24 anos quando conheceu as primeiras pessoas fora da tribo dos Kayapós na Amazónia. Começou então, em 1954, o caminho que havia de o transformar num dos principais ícones dos povos indígenas. Há 15 dias pela Europa, o chefe Raoni multiplica as mensagens de urgência climática e em particular de proteção dos povos indígenas e não esconde críticas ao atual governo brasileiro de Jair Bolsonaro, uma mensagem que trouxe também aqui hoje até a Lyon. O chefe Raoni quer sentar-se com Bolsonaro para discutir o futuro da Amazónia. Bolsonaro, ele é para besteiras, não é? Ele disse de betise. Então, eu queria voltar para o Brasil e eu tenho que conversar com ele. Eu vou voltar ao Brasil e eu vou lhe falar. Para não fazer mais besteiras. Porque ele não faz mais de betise. Evidentemente, lutar para evitar a desflorestação da Amazónia é um esforço diário. Na nossa cidade, lutamos contra o aquecimento global e por um planeta para viver. Faoni termina nos próximos dias o périplo pela Europa para angariar fundos e despertar consciências. Esta segunda-feira recebeu um importante apoio do Papa Francisco em Roma.